Na próxima segunda-feira, dia 6 de junho, terão início as triagens para atendimento psicológico no Serviço de Psicologia Aplicada da Fundação da Universidade Federal de Rondônia. As entrevistas com os interessados deverão ser realizadas nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 8 às 11 da manhã e das 14 às 17 horas, por ordem de chegada. O atendimento é gratuito e destinado a crianças a partir de 6 anos de idade, adolescentes e adultos. O Serviço de Psicologia Aplicada, também conhecido como Clínica de Psicologia da Unir, fica localizado no prédio anexo da Unir Centro, na Avenida Presidente Dutra, 2965 Centro, em Porto Velho. Lucene Marçal, de Porto Velho, Rondônia, para o AmazonSat.